O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, recebeu nesta terça-feira, no auditório da Prefeitura, equipes da Defesa Civil Estadual e Municipal. No encontro, a Defesa Civil Estadual, em parceria com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, fez a entrega de pluviômetros semiautomáticos para o município. Os pluviômetros são instrumentos utilizados para coletar e medir o nível das chuvas. Segundo o Coronel James, da Defesa Civil Estadual, os equipamentos serão entregues à Defesa Civil Municipal de Rio Branco e à Defesa Civil Municipal de Cruzeiro do Sul. Nós vamos doar dois pluviômetros para a Defesa Civil Municipal de Rio Branco e dois pluviômetros para a Defesa Civil Municipal de Cruzeiro do Sul. Com esses pluviômetros, eles vão verificar quais as áreas de maior necessidade para fazer a instalação desses pluviômetros, para gerar dados dessas áreas, para estar emitindo os alertas precoces para a população que necessita dessas informações para minimizar seus danos no caso de um desastre natural. De acordo com o Tenente Coronel Ferreira, os pluviômetros semiautomáticos irão substituir os convencionais, que eram mais difíceis de manusear, facilitando a coleta de dados. Tinha que ir lá tirar o fluxo de água dentro do pluviômetro, pegar um medidor, ou seja, era coisa tudo manual. Esse agora não, ele é semiautomático, ele registra as informações e a gente vai lá apenas e capta essas informações. Então vem a melhorar esse fornecimento desses dados. Esses dados são muito importantes para a Defesa Civil Estadual, para as Defesas Civis Municipais, no sentido de que a gente precisa trabalhar em cima da prevenção. E antes do desastre, se a gente tiver essas informações, elas são de vital importância para que nós possamos realizar um trabalho de forma mais rápida, eficiente e eficaz, no sentido de atender aquela comunidade que, porventura, esteja na situação de iminência de desastre. O coordenador José Lima, da Defesa Civil Municipal de Cruzeiro do Sul, explicou que os pluviômetros são muito importantes para Cruzeiro do Sul, que está na base do rio Jiruá e dá acesso aos outros municípios. Vai gerar dados, tanto para Cruzeiro, como para os municípios vizinhos. A gente já tinha coleta de dados, mas com aparelhos artesanais. Agora estamos recebendo esses aparelhos semiautomáticos, com uma precisão bem grande, onde eles gerarão dados com mais precisão e, com isso, facilita o nosso trabalho, inclusive o monitoramento. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, aproveitou para agradecer a parceria realizada entre a Defesa Civil Municipal e a Defesa Civil Estadual. É muito importante essa parceria, que ela continue e vai continuar. O governador Grátis Camelê tem sido um grande parceiro também da Prefeitura de Rio Branco e juntos a gente vai continuar amenizando a situação, muitas vezes de calamidade, que a população acaba sofrendo.